O crime aconteceu na rua Zirconita, no bairro Jardim Kennedy, na zona sul de Poços de Caldas, por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira, 11 de novembro. A vítima de 41 anos, identificada como Ademário Alves Barros, foi morto a pedradas e pauladas. A polícia militar foi acionada por meio de 190, onde moradores do próximo local do fato relataram que havia um indivíduo caído, sem sinais vitais e com sinais de violência. A polícia militar deslocou, constatou o homicídio e foi apurar aqui com as câmeras dos locais, residências e estabelecimentos comerciais próximo ao local do fato. Identificamos que durante a madrugada, por volta de 3 horas da manhã, dois indivíduos, um portando uma pedra, chegou próximo ao local onde a vítima foi encontrada e arremessou uma pedra. Após 30 minutos, esses indivíduos retornaram ao local, perceberam que a vítima ainda estava com sinais vitais e executaram com pauladas. Ademário era morador de rua há mais de 8 anos e era conhecido como Baianinho pelos moradores do bairro. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas para ajudar a identificar os responsáveis pelo crime. A vítima foi identificada, se trata de uma pessoa em situação de rua, era costume, conforme contato com testemunhas aqui do local, que ele dormia aqui na rua mesmo e era envolvido com uso de drogas, tráfico de drogas aqui no bairro mesmo, Jardim Kennedy. Na realidade, ele é muito conhecido, ele sempre vem aqui em casa pedir comida, ele passa, às vezes eu dou algum dinheiro para ele, ele varra a calçada para mim, apesar dos problemas dele, mas era um cara bom, não aborrecia, nada. E essa noite, até ontem à tarde, ele passou aqui na rua à tarde, ele desceu à rua, cumprimentou a gente que estava aqui fora, eu e minha esposa arrumando as luzes de Natal, e cumprimentou, desceu e foi embora, mas de madrugada eu não escutei barulho nenhum, porque a gente quando escuta, a gente olha as câmeras, né, mas eu não vi nenhuma movimentação. O pessoal sempre passa, conversa, tudo, mas não vi nenhum, afinal foi um pouco distante da casa aqui, né. Até o fechamento desta reportagem, os autores do crime ainda não haviam sido identificados. Os autores ainda não foram identificados, o pessoal da, nós já estamos realizando dirigência para poder identificar os autores e fazer a prisão, o pessoal da inteligência da polícia militar também está olhando as câmeras para poder identificar os autores. Obrigado. 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 Obrigado.